Saudações a todos, feliz ano novo, feliz 2021, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita felicidade para todos nós. Sejam bem-vindos ao grande workshop, o primeiro workshop do ano de 2021, definitivamente um workshop que pode ser a grande diferença. Se for da minha parte, pode contar com isso, porque eu vou estar passando muitas informações, a minha visão de futuro e principalmente muitas tendências que vão estar acontecendo não somente nesse ano de 2021, mas também em 2022. Prepare suas canetas, prepare seus dedos, prepare seus celulares, porque vem aí uma enxurrada de informações, uma enxurrada de conceitos que com certeza, colocados em prática, farão total diferença. Vou compartilhar agora com vocês a minha apresentação, então em alguns segundos já vai estar aparecendo aí na sua telinha a minha apresentação que eu vou estar mostrando para vocês, então mais alguns segundos. Iniciando realmente um ano tão esperado, o ano da virada, o ano que realmente as coisas vão se realizar, se concretizar, afinal nós estamos na melhor empresa do mundo onde os sonhos se tornam realidade. E a pergunta é, qual é a sua visão para 2021? Como está a sua visão hoje? A sua visão está hoje positiva ou negativa? Otimista ou pessimista? Está focado em abundância ou está focado em escassez? Está focado nas soluções ou você está focado nos problemas? Onde está hoje a sua visão? Lembre-se, existem duas formas de você realmente conviver com o futuro. Ou você convive com o futuro por antecipação, ou você convive com o futuro por apreensão. A apreensão é medo. Antecipação é quando você definiu as suas metas, você montou o seu plano de vida e você sabe o que vai acontecer no futuro. Então você vai ter o privilégio de poder analisar e lidar com o futuro por antecipação. Então, por isso é importantíssimo no início do ano você já ter todo montado o seu plano de meta, o seu plano de vida. Se você está nessa conferência, você ainda está em dúvidas como montar um bom plano de vida, peça ajuda para o seu guete, para o seu milionário, para o seu presidente. Peça dica de como você poderia montar realmente um bom plano de vida. Então, com isso vai fazer com que a sua mente, a sua visão fique altamente positiva e você vai conseguir seguir muito bem a lei universal que para você colher, você vai plantar. Mas você tem que saber também que tudo que você planta, você colhe. Se você plantou coisa negativa, vai colher coisa negativa. Se você planta coisa positiva, vai colher coisa positiva. Então, a primeira coisa em termos de lição é vamos focar no que a gente pode controlar, no que a gente consegue controlar, não no que a gente não consegue controlar. O ano de 2020, se foi ótimo para você ou se não foi tão ótimo para você, passou. Agora o foco é 2021. O que você pode fazer para fazer com que esse ano realmente seja o seu ano? Primeira etapa é você tomar as decisões corretas. Primeira decisão, você é o protagonista da sua vida. Nós somos os protagonistas do ano de 2021. Nós é que vamos fazer as coisas acontecerem. E para as coisas acontecerem, nós precisamos também de informação. Por quê? Para aquelas pessoas que estão em um momento abundância, qualquer motivação é bem-vindo. Se você está em um momento escassez da sua vida, não adianta motivação. O que você que está em um momento escassez da vida, você está precisando de educação. Você está precisando de informações corretas que vão fazer realmente você dar reviravolta, não só no seu negócio, mas principalmente na sua vida. E para isso eu vou estar compartilhando para vocês um conceito, uma metodologia do Simon Sirica, que ele chama de Círculo Dourado, onde ele fez toda uma análise, uma pesquisa nas empresas semi-tradicionais, nas empresas inovadoras, nas empresas tradicionais que estão tendo excesso e não estão tendo sucesso, e nas empresas inovadoras que estão tendo sucesso e aquelas que não estão tendo sucesso. E desse estudo foi criada essa metodologia. O que ele comenta? Que basicamente a maior parte das pessoas envolvidas em um negócio, elas sabem o que fazer, elas sabem o que falar. Mas também ele analisou que somente algumas pessoas sabem como fazer, como falar, como apresentar, como vender. E ele também verificou que apenas poucas pessoas sabem por que a empresa existe, por que, quais são realmente os seus, qual é o seu propósito da sua existência. E aí ele começou a verificar que a maior parte absoluta das empresas tradicionais, elas pensam dessa forma, ela começa com o que e com o como. Só que o detalhe é que a parte do o que e a parte do como, eles estão relacionadas ao aspecto racional. Então, a parte racional, lembre-se que as pessoas, a maior parte das pessoas compram pelas emoções, não pelas razões. Então, você consegue até vender seus produtos, mas você não impacta o mercado. Você não consegue realmente ter aquele crescimento desejado exponencial. Agora, com isso você começa a verificar por que a maior parte das empresas não estão tendo sucesso nesse novo mundo. Agora, em compensação, ele analisou as empresas inovadoras que estão crescendo muito. Aquelas empresas que seu valor de mercado realmente está na cifra dos trilhões de dólares. E eles verificaram que essas empresas começam pelo porquê. Elas começam pelo seu propósito. Qual é o seu motivo de existir? Qual realmente, aquelas, qual é o seu motivo que faz você realmente mover as coisas? Pois são, é o porquê que está ligado diretamente ao lado emocional, a conexão humana. O porquê representa a nossa essência. Ela representa os nossos valores, o nosso propósito. Então, hoje as pessoas não querem saber só o que você oferece ou o que você está tentando direcionar para elas. Elas compram também a sua causa. Elas compram o que você acredita. Elas querem saber qual é o seu propósito, qual é o impacto que você vai gerar para a sociedade, qual ajuda ao próximo que você está fazendo. E quando o seu propósito tem ressonância com o que as pessoas acreditam, gera uma conexão de confiança e lealdade. E é isso que as grandes empresas inovadoras estão impactando o mercado. Então, a pergunta é, começando pelo porquê, que é a parte emocional, para depois ir para a parte racional, como e o quê, você consegue inspirar as pessoas, você consegue emocionar as pessoas, você consegue conectar melhor com as pessoas, com isso melhora o seu engajamento e a sua fidelização. Com isso, vocês começam a entender por que nós estamos tendo sucesso há 40 anos. E o ano passado, nós batemos todos os recordes de faturamento, porque nós temos muito bem definido o nosso propósito. o nosso propósito. Marquinhos deixou bem claro e bem definido o nosso propósito. E, primeiro detalhe que você começa a notar, só propósito funciona, adianta? Não. De outro lado, nós temos que verificar o quê? Quais são as insatisfações? Quais são as dores da sociedade? O que a sociedade está precisando? O que nós poderíamos ajudar as pessoas que vivem nessa sociedade? Com isso, a gente vai começar a notar o quê? O propósito, ele é muito importante, porque ele é a razão da nossa existência. Mas a causa é a forma como você coloca o seu propósito em ação. Ou seja, você tem que ir para a prática, você tem que ir para o campo. Você realmente tem que ajudar o próximo. Realmente você tem que impactar, auxiliar, mudar a vida das pessoas. Com isso, você cria a causa, que surge o quê? Do encontro entre o propósito e as demandas legítimas da sociedade. E aí você começa a entender por que nós estamos tendo sucesso há 40 anos no mercado mundial e 25 anos no mercado nacional. E nós estamos preparados para os próximos 25 anos para o Brasil e nós estamos preparados para os próximos 40 anos pelo mundo. Porque nós temos um propósito definido, nós temos realmente uma causa definida e nós estamos realmente o quê? Cada dia, cada mês, cada ano que passa, nós estamos se tornando experts não somente em informação, mas principalmente em dados. O petróleo desse novo mundo chama-se dados. Quanto mais informações você coletar das pessoas, mais você vai poder ajudá-las. Mais você não vai conseguir eliminar suas insatisfações, eliminar suas dores. Com isso, você vai aumentar sua fidelização, você vai aumentar suas retenções e, com isso, consequentemente, os seus indicadores também vão melhorar. Porque pessoas mais satisfeitas com seus resultados obtidos, confiando na gente, com certeza aumenta a chance de algumas delas se converterem a consultores, consultores ativos, supervisores ativos e assim por diante. Daí, nós vamos estar entrando agora num outro ponto, que é falar um pouquinho sobre modelo de negócio. Então, se a gente for verificar, o modelo de negócio vai ser passado, se você é um supervisor, novo supervisor, e você ainda está em dúvida sobre qual é o modelo de negócio que você vai desenvolver, não se preocupe. O seu tabulador vai te tirar todas as dúvidas que você tenha. Ele vai passar o modelo de negócio e ele vai mandar passar para você também o plano de ação para você desenvolver nesses próximos 90 dias. Por que 90 dias, Fabio? Porque 90 dias é o tempo mínimo necessário para você aprender a desenvolver e entrar numa rotina diária de trabalho. Nos primeiros 30 dias, você vai mais errar do que acertar. No segundo mês, você vai corrigir o que você errou no primeiro mês. E no final do terceiro mês, você vai começar a obter os primeiros resultados. Por isso que é fundamental é você focar agora nesses próximos três meses, num bom plano de 90 dias, janeiro, fevereiro e março. Terminado o plano de 90 dias, você vai sentar com o seu tabulador e vai fazer um balanço de como foi esse primeiro trimestre. E logo em seguida, você vai pedir para o seu tabulador montar um segundo plano de 90 dias para você dar continuidade no segundo trimestre. Então, modelo de negócio hoje é fundamental. Mas, Fabio, me explica um pouquinho o que é um modelo de negócio. O modelo de negócio, ele descreve a lógica de criação, entrega e captura de valores. Ou seja, ele determina o produto ou serviço que uma organização irá produzir e fornecer. Vai definir também qual é o público que você quer atingir, qual é o segmento que você quer atingir, qual é a geração, as características da pessoa que você vai querer atingir e fornecer os seus produtos ou serviços. E, principalmente, também, quais serão as suas fontes de receita. De onde virão a sua monetização. Quais são as atividades que dão monetização. Então, você vai começar a notar que esse modelo de negócio vai estar trabalhando o quê? Prospecção de clientes potenciais. Como você converter prospectos em clientes e clientes prêmios. O que você vai ter que fazer, as suas ações, para converter parte desses clientes e clientes prêmios em clientes fidelizados e como convertê-los também a consultores ativos, consequentemente, a supervisores, supervisores ativos e equipes mundiais ativos. Então, você começa a entender e visualizar o quê? O fluxo do nosso negócio. Com isso, você vai conseguir visualizar como crescer no plano de marketing. Porque você está num negócio de multinível, não de mononível. Se você focar só em vendas, você está desenvolvendo um negócio de mononível. Então, você tem que esperar resultados de mononível. A grande vantagem de um negócio de multinível, você tem o quê? Cifras e valores altíssimos. Onde você tem condições de ganhar realmente o quê? Altos valores, dependendo do seu entendimento, do seu trabalho, do seu suor, transpiração. Então, você começa a entender aqui. Aqui é fundamental você entender que existem duas atividades que monetizam. A primeira é você vender produtos para o consumidor final. E a segunda é você construir uma organização de consultores e supervisores que vendam produtos para o consumidor final. Então, você vai construir uma carteira de clientes e construir uma organização de consultores e supervisores. Com isso, você vai começar a entender que nosso negócio é muito simples. É como encher basicamente o quê? Quatro baldes. Nós temos encher um balde de prospectos, encher o nosso balde de clientes ativos, de consultores ativos e supervisores ativos. O seu objetivo vai determinar quanto que você vai ter que encher cada balde. E, além disso, você vai também definir qual é o segmento que você vai querer trabalhar. Qual é o perfil da pessoa que você gosta de lidar? Você gosta de lidar? Você gosta de servir? Que perfil de pessoas? Pessoas da geração Baby Boomers? Perfil da geração X? Da geração Y ou Millennials? Geração Z, que são jovens que nasceram a partir de 2000 ou 2010? Ou você é uma pessoa que já quer preparar o seu negócio para os próximos 25, 40 anos? E quer já começar a aprender a trabalhar com a sua geração Alfa? Que são jovens que nasceram a partir de 2010? Então, você começa a notar que essa geração Z é o grande foco. Tanto é que teve um encontro agora entre o Clube dos Fundadores, e os Tchermas e os 30K, e eles definiram que a nova geração H da Herbalife chama-se geração Z. Então, hoje o foco, hoje, muito, da geração H da Herbalife é trabalhar com essa geração Z. São jovens que nasceram entre 2000 e 2010. Quem são esses jovens? São nativos digitais. Nasceram no mundo digital. Eles são socialmente responsáveis. São pessoas focadas no bem-estar mental. São pessoas que buscam uma justiça social. Elas buscam uma sustentabilidade da comunidade. Eles querem um estilo de vida sem ostentação. Daí vem o termo de minimalismo, que é o sentido do quê? Viver com o suficientemente para você ter uma boa qualidade de vida. E são uma geração que tem a tecnologia e a conectividade que faz parte do seu dia a dia. Com isso, chegamos num ponto que definimos o nosso plano de vida, definimos os nossos propósitos. Agora, para fazer com que essas nossas metas se tornem a realidade, nós vamos fazer a disciplina. Por isso que o Gilberto falou que a disciplina nada mais é que a ponte que vai fazer as nossas metas se tornarem a realidade. Juntamente no pacote da disciplina, nós vamos precisar ter o quê? Um grande modelo que o seu tabulador linha ascendente vai te auxiliar. Não se preocupe. E vai precisar desenvolver durante o trabalho do dia a dia, durante o seu plano de 90 dias, você desenvolver competência. Fábio, mas me fala um pouquinho mais de competência. O que seria competência? É a medida pelo conhecimento, habilidade e atitude do profissional. Ou seja, ele é o fruto da união das habilidades técnicas e das habilidades comportamentais. Fábio, me explica um pouquinho mais qual a diferença entre a habilidade técnica e a comportamental. Muito simples. A habilidade técnica, ela é composta de conhecimento e habilidade. Conhecimento é a parte teórica, é a parte técnica, é o que você aprendeu na escola, nos cursos, nas especializações, no seu MBA. E habilidade é quando você pegou o conhecimento técnico e toda a parte teórica e colocou em ação. E com isso você desenvolveu as habilidades para fazer o quê? Essa teoria se transformar em prática. Isso compõe a parte técnica. Agora, habilidade comportamental, ele tem tudo a ver com a atitude, do querer fazer, de você ir para a ação. Por isso que muitas vezes as pessoas achavam que só habilidade técnica, só você ter um bom currículo, era suficiente para você ter sucesso nesse novo mundo. No mundo passado, você conseguia, mas no novo mundo, o bane não tem jeito. Você necessita de habilidades comportamentais. Você precisa trabalhar sua atitude, seu desenvolvimento pessoal. Você trabalhar realmente o quê? Em habilidades que vão fazer a diferença. Ah, Fabio, me fala um pouquinho que tipo de habilidade que eu poderia estar, eu vou precisar desenvolver para melhorar os meus resultados. Uma delas é aprender a resolver problemas complexos. O que seria um problema complexo? É um problema difícil de ser resolvido. Mas, Fabio, isso daí está me gerando mais medo. Não, não se preocupe. Nós somos experts em resolver problemas complexos. Você já parou para pensar? Quão difícil é você ajudar uma pessoa depressiva, com problemas financeiros, problema de relacionamento, problema com os filhos, ajudar essa pessoa a perder 20 quilos? E nós fazemos isso há 40 anos no mundo e 25 anos no mercado brasileiro. Nós somos experts em resolver problemas complexos. E aí você começa a entender por que nós estamos tendo sucesso há 40 anos e 25 anos no Brasil. Fabio, me fala um pouquinho sobre uma outra habilidade. Seria sobre comunicação, que não é só comunicar. É a habilidade de dialogar para evitar conflitos, resolver problemas, eliminar ruídos que vão te atrapalhar no atingimento das suas metas. Então, não adianta só você montar um script do que falar. É você analisar qual é o melhor horário para falar sobre esse assunto com a pessoa que você vai falar. Qual é o tom de voz que você vai utilizar. Qual é a velocidade da fala que você vai utilizar. Qual é o tom de voz que você vai falar. Qual é a linguagem corporal que você vai utilizar. Então, você começa a notar que comunicação é muito mais complexa do que você estava imaginando. Por isso que você pode ficar tranquilo, porque o seu tabulador é um dos maiores experts em comunicação. Outra coisa importante que vocês já estão careca de saber, já cansado de saber, que é a inteligência emocional. Que nada mais é que você administrar suas emoções para o alcançamento das suas metas. Um outro detalhe que é tendência total, principalmente para um novo mundo bunny, que é a empatia, que é a habilidade de colocar-se no lugar do outro, conectar-se com as pessoas de diferentes gerações, valores, crenças e objetivos. Então, a empatia é tendência total para esses próximos 10 anos. Atitude positiva, nós já sabemos. Proatividade, que nada mais é que a capacidade de assumir responsabilidade, resolver problemas, tomar iniciativa, mas ter o quê? Acabativa. Não adianta só iniciar, é acabar. Então, com isso você começa a notar algumas das habilidades comportamentais fundamentais. Não, não perca os próximos treinamentos online, que nós vamos estar completando essa lista, mas vocês vão se tornar em 10 anos profissionais que qualquer empresa vai querer ter, mas você não vai querer trabalhar para ninguém, porque você vai ser o quê? Um distribuidor independente, com liberdade econômica. Você vai atingir o quê? A sua independência financeira com a Herbalife, com o propósito de mudar a vida das pessoas, deixando-as mais felizes e saudáveis. E com isso você agora começa o quê? Fechamos esse primeiro capítulo dessa sessão de workshop com o quê? Com a nossa visão em dia, a nossa visão correta, com foco nas coisas que realmente a gente consegue controlar e nas coisas que a gente quer. Então, falamos sobre propósito, falamos sobre metas, falamos sobre as habilidades necessárias para esse novo mundo, falando sobre o modelo de negócio e o método de diário de operação, que a sua linha ascendente e tabuladores vão dar todo o suporte. E agora, o gran finale, nós vamos falar sobre as grandes oportunidades que nós temos hoje na sua mão. E com essas oportunidades, são o quê? Os aceleradores. São realmente essas enzimas que vão acelerar o nosso negócio desde que nós saibamos muito bem o quê? Utilizarmos. Então, para isso, quais são as oportunidades que nós temos hoje na mão para realmente arrancar esse 2021 com os dois pés direitos e como manda o figurino? Primeiro, é termos realmente o conhecimento que, se você quer um futuro saudável e feliz, você terá que preparar-se muito para isso. Afinal, nós não estamos em uma era de mudanças. Nós estamos em o quê? Em uma mudança de era. O século passado era a era industrial. Nós estamos entrando agora na era tecnológica. Das tecnologias exponenciais. Do crescimento exponencial. Do não linear. E para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando, eu vou mostrar agora um breve vídeo para você ter realmente uma noção do que eu estou falando. O futuro online chegou. Já são mais de 8 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo. Em poucos anos, ultrapassaremos os 250 bilhões de dispositivos capazes de conectar pessoas, lugares, veículos, objetos e tudo o que se possa imaginar. A tecnologia deixa de ser um recurso e passa a ser parte do dia a dia das pessoas. Enquanto interagem, traz trabalho, viajam, constroem, cultivam, crescem, descobrem e consomem. E consomem. Aliás, já reparou que a forma como as pessoas consomem também no dobro, cada vez mais ativo, hoje o consumidor busca muito mais do que produtos ou serviços de alta qualidade. Ele busca experiências. Experiências que elevem sua percepção sobre marcas, produtos e serviços. Experiências que se tornam indispensáveis. A mesma tecnologia que molda a vida das pessoas constroem uma nova dinâmica de mercado ditada pela velocidade onde ela avança. E nesse modelo, poucos sobreviverão. A capacidade de desenvolver habilidade de adaptação ditará quais serão as empresas do futuro. Esse é o desafio da transformação digital. quebrar paradigmas de mercado para oferecer o melhor e agir do menos e agir do mais. Romper as barreiras de tempo e espaço através da tecnologia. Realizar propósitos para construir uma cultura empresarial que fomente a inovação. Enxergando a tecnologia não uma ameaça, mas as portas para o horizonte de infinitas possibilidades. Então, como vocês puderem verificar, era isso que eu estou falando para vocês. Fabio, me dá um referencial disso que você está falando aí, o que aconteceu. Para você ter um referencial, tenta lembrar o que aconteceu 65 milhões de anos atrás. Quando um asteroide a 64 mil quilômetros por hora bateu contra a Terra. Esse acontecimento é o equivalente ao que está acontecendo agora com a Quinta Era. Com esse grande momento hoje tecnológico. E aí você começa a verificar. Existiram o quê? Aqueles seres que estavam preparados para o acontecimento e teve aqueles seres que não estavam preparados para aquele momento. E para ainda potencializar tudo isso que eu estou falando, teve um ocorrido ainda no ano passado que isso ainda potencializou. O que aconteceu no ano passado, nada mais do que ele acelerou de 5 a 7 anos tudo aquilo que ia acontecer no mundo digital. Então, você começou o quê? Que acelerou o que já estava acelerado. disso daí antecipou a mudança do mundo VUCA para o novo mundo BUNNING. Então, com isso nós tivemos a transição. Porque as definições do mundo VUCA não foram suficientes para as mudanças que aconteceram nesses últimos meses. Então, as mudanças que aconteceram nos últimos meses fizeram com que realmente o quê? Muitas pessoas no mundo de negócios tiveram o quê? Eles fizeram a transição dessa mudança. E aqui vocês vão estar olhando através do ciclo de Contratif que ele vai mostrando o quê? Cronologicamente, passo a passo e principalmente agora a transição do mundo VUCA para o mundo BUNNING. Então, você começa a verificar que as mudanças estão muito aceleradas. E aí, um outro lado que você pode ficar muitas vezes agora está assustado. Mas não se assusta, não. Todos nós, líderes da Evalar, nós presidentes, nós trabalhadores, nós estamos preparados. Nós convivemos com mudanças, com tudo isso disruptivo, as inovações fazem 25 anos. Você está numa empresa que foi criada pelo Mark Hughes. Mark Hughes tem um DNA que é o quê? Um DNA que já foi preparado para esse novo mundo VUCA, esse novo mundo BUNNING, com tudo isso que está acontecendo em termos de revoluções. Então, você pode notar que nós estamos preparados para as mudanças. Por isso que, não se preocupem, o ambiente mudou, ele evoluiu. Então, nós focamos aqui não como um medo. Nós verificamos, nada mais é que é a evolução do mundo. O mundo está evoluindo, o mundo está mudando. Então, a gente vê pelo lado positivo. Então, o que a gente começa a verificar? Antes era mais volátil. Hoje, deixou de ser o quê? Confiável. A gente sabe, mais do que inseguros, as pessoas estão começando a ficar o quê? Ansiosas. Então, da volatilidade, deixou de ser confiável. Da insegurança, as pessoas estão ficando mais ansiosas. As coisas não são mais tão complexas. Pois elas, o quê? Obedecem a sistemas lógicos não lineares. Então, com isso daí, vai diminuindo a complexidade. E o que era ambíguo, parece agora incompreensível. Então, daí você começa a entender dessa mudança do vulco, que era volátil, inseto, complexo, ambíguo, para frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Fábio, você está falando muito grego aqui para mim, uma coisa muito difícil. O que eu tenho que entender de tudo isso que você está falando? O que você tem que entender é o seguinte, se o mundo está muito mais frágil, nós temos que desenvolver quais são as habilidades que nós vamos precisar desenvolver para a gente combater essa fragilidade, para você não ser uma pessoa frágil no mundo novo. Para isso, você vai precisar desenvolver ainda mais a sua habilidade de resiliência e inteligência emocional. Então, para combater a fragilidade, resiliência com inteligência emocional. Ah, Fabi, a parte da ansiedade. Claro, a primeira coisa você começa pelo Dilma que nos ensinou como montar um plano de vida. Porque a ansiedade é quando você, muitas vezes, tirou o pé da realidade. Calma. A primeira coisa é que você tem que definir o que você quer da sua vida. Você está nessa vida para quê? O que você quer? Você está focado em quê? Depois disso daí, dá para combater toda essa parte da ansiedade. Você vai desenvolver novas habilidades de empatia e atenção plena. Fábio, me fala aqui de atenção plena. O que é isso? Assim, exemplo, você está conversando com uma cliente potencial. Você está conversando com uma prospecta. Quando você estiver falando com essa prospecta, é 100% olhando nela. Não é para olhar no celular. Não é para olhar no seu relógio. É você focar atenção plena em com quem você está falando. Quando você está com seus filhos, atenção plena. Quando você está com seu marido, atenção plena. Quando você está com seus consultores, clientes, atenção plena. Então, empatia com atenção plena. Com relação à parte de não linear. Quais são as habilidades, Fabio? Você exige o quê? Contexto e exige também o quê? Adaptabilidade. O que é contexto? É você entender o que está acontecendo no mundo. É por isso que nós estamos passando hoje o quê? A definição do mundo bunny. Por isso que eu vou estar falando daqui a pouco para vocês sobre a explosão do empreendedorismo. O que está acontecendo com o empoderamento dos clientes? Para você entender o contexto, para você conseguir se adaptar melhor ao novo mundo. Não só você adaptar ao novo mundo, mas você preparar a sua família para esse novo mundo. Principalmente, se você tem filhos pequenos, adolescentes, com certeza, vocês devem estar altamente preocupados em como preparar melhor os seus filhos para o novo mundo profissional, que mudou completamente. Então, com isso, você vai precisar o quê? Contexto, conhecimento do que está acontecendo e adaptabilidade, que nada mais é que a parte cognitiva. Quando alguém fala para você, a parte cognitiva é você adaptabilidade, se adaptar à nova realidade. O mundo mudou. Você vai ter que se preparar hoje que vai ter um mês que você um mês que foi ótimo. Logo em seguida você teve um mês que não foi tão ótimo. Isso daí significa que você tem que ter adaptabilidade. Não é para gerar ansiedade para depois você ficar deprimido e ir para uma taja preta. Não. Faz parte do mundo. Quando você entende o contexto, você entende para onde está indo, faz parte. Tem que ter jogo de cintura. E para a parte incompreensível, Fabio, é você focar muito na parte da integridade. Transparência e muitas vezes o quê? Quando você vai falar com um prospecto, vai falar com um cliente, um consultor, um supervisor, com sua família, com seus amigos, transparência, honestidade, integridade. Fundamental para quando você está nesse momento de mundo o quê? Incompreensível. Porque se você não agir dessa forma, você vai perder confiança. Perdeu confiança? Você perdeu tudo. Porque você perdeu credibilidade. A credibilidade, o alicerce, a base da credibilidade é a confiança, a integridade. Então, de hipótese alguma, não perca a confiança das pessoas. Então, com isso, você começa agora o quê? Está preparado. Fabio, mas eu vou continuar ainda atingindo as minhas metas? Claro. Só que a diferença é que agora é um mundo não linear. Então, agora as coisas não vão reta. Você vai ter que dar umas voltas, você vai ter que resolver alguns problemas complexos, vai ter que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, mas nós estamos atingindo o método. Nada mais, nada menos, o melhor exemplo é o quê? Os recordes que nós batemos no ano passado. Batemos todos os recordes de faturamento da Herbalife Mundial. Porque nós entendemos o novo mundo. Estamos preparados para o mundo bunny. entendemos que hoje o cliente está no centro dos negócios. Entendemos que os clientes estão empoderados. O empoderamento dos clientes. Nós entendemos que os clientes hoje têm acesso a fluxo de informações. Nós sabemos que hoje quando o cliente, antes de ele ir para uma apresentação de produto, antes de nós marcarmos uma apresentação para explicar o que seria, muitas vezes, o nosso programa, a gente já sabe que ele já foi na net, ele já levantou as características, ele já levantou os benefícios, ele já levantou os preços dos produtos e, ou seja, a nossa apresentação para esse novo mundo bunny tem que ser diferenciada. Não pode estar baseada e focada em características, benefícios e preços. Então, você começa a notar das novidades. Então, lembra-se que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever. Lembre-se, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender segundo o Alvin Toffler. Então, com isso, você vai estar melhor preparados. Próxima novidade, oportunidade única. Agora é o momento para a gente realmente focar no plano de marketing e visualizar os pins de Getty, milionário, milionário plus, presidente e os presidentes K. por quê? Porque a explosão do empreendedorismo está vindo. Fábio, quais são os motivos? Muitos. Existem N motivos pela explosão do empreendedorismo que está vindo. Primeiro, 2021, será a segunda ONU, será a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. 235 milhões de pessoas no mundo inteiro precisarão de ajuda para viver. Para viver, ou seja, vai faltar comida, vai precisar de ajuda. e para isso, estão verificando que o mundo vai precisar arrecadar 35 bilhões de dólares. Nós vamos estar entrando numa recessão mundial. Mínimo 56 países precisarão de ajuda financeira. Desemprego massivo, problemas nas áreas de saúde, sociais, políticas, econômicas, governos descapitalizados, endividados, falência massiva. Ou seja, além disso, você pega países como o terceiro mundo e segundo mundo como os nossos, existe um mercado informal. em torno de 40 milhões, 40% da economia brasileira, ela é baseada em informalidade, não tem carteira assinada, não tem direitos, não tem garantias. Então, não tem segurança. De 656 milhões de pessoas na América Latina, 231 milhões entrarão na classe, na classificação pobreza, na classificação sociais. Ou seja, eles desceram as classes sociais. Então, nós temos uma oportunidade de ajudar essas pessoas a obterem uma renda extra. Ajudar essas pessoas a terem uma vida mais decente, conseguir obter uma renda extra para auxiliar no pagamento das suas contas e dívidas. Então, com isso, você começa a entender que o mundo ficou mais pobre. E também, a gente tem que analisar que isso significa que os negócios precisam ser mais eficientes, porque com a explosão do empreendedorismo, vai aumentar a competição, vai aumentar a concorrência, vão ter mais pessoas. Com isso, nós vamos ter que ser mais eficientes. Por isso que eu já estou falando muito para vocês da importância de você coletar dados, de você focar, desenvolver habilidades e se especializar em fidelizar clientes. Não é só fazer clientes. Fazer cliente é uma coisa, reter cliente é outra coisa. Agora, fidelizar cliente é outro nível. É um nível que nós sempre precisamos focar em, guarda bem na sua mente, sucesso do cliente. Nós temos que se tornar experts em o quê? Garantir que o cliente atinja o seu sucesso, que ele realmente obtenha os resultados desejados e de preferência a mais do que ele estava esperando. Ou seja, nós temos que sermos experts também em superar as expectativas das pessoas. Então, com isso, a gente vai ter que fazer alguns ajustes nos nossos modelos de negócios ainda, claro, porque lembra, o mundo ainda está volátil, está mudando, está com dúvidas, você vai ter toda a sua linha ascendente para dar esse suporte para vocês. Lembra, aprendizado contínuo, constante, não para de aprender, não para de estudar, continue estudando, continue estudando, porque quanto mais estuda, mais você vai estar preparado para o mercado. E não se esqueça que todo o trabalho repetitivo será substituído pela inteligência artificial. Então, aqueles seus amigos, aqueles seus conhecidos, aqueles seus parentes que desenvolvem atividades profissionais repetitivas, uma coisa é certa, a inteligência artificial está chegando o quê? No calcanhar deles. Então, é um momento agora para você prospectarmos para aumentarmos as nossas organizações de consultores e supervisores. E só com pessoas empoderadas e com ferramentas à mão é que você vai conseguir fazer uma transformação necessária e ajudar essas pessoas. Porque você começa a notar que não podemos esquecer uma métrica clássica do marketing, que é sete vezes mais caro, você custa mais, sete vezes mais você fazer um cliente novo do que você manter um cliente. Então, lembra, tudo bem que a gente está querendo, a gente vai, o quê? Focar em novos clientes, mas nós temos que focar também no acompanhamento, reter o cliente e se especializar não só em fazer cliente, mas especializarmos em retermos o cliente e especializarmos em fidelizar o cliente, especializarmos em converter clientes fiéis em consultores ativos, desenvolver o multinível de clientes, se especializar em converter consultores ativos em supervisores ativos e ir seguindo o fluxo até que o Bunjoy é ativo e assim por diante. Então, vocês estão verificando que os dados são fundamentais para o sucesso do cliente. Lembra-se que para o marketing, o que é mais importante para o marketing? É o conteúdo. Para as vendas, o que é mais importante para as vendas? É o relacionamento. Agora, e para o sucesso, Fabio? O que é mais importante hoje nesse novo mundo Bunny? O mais importante para esse mundo Bunny, realmente, para o seu sucesso, chama-se dados, coleta de informações. Por isso que o CRM é fundamental. Você realmente verificar quais são as informações que eu vou precisar obter hoje das pessoas para eu poder ajudar esses meus clientes a atingirem o sucesso. Com isso, você não pode esquecer que nós estamos revolucionando o mercado, nós estamos inovando o mercado. Nós, líderes da AbaLife, nós ficamos há alguns anos um pouquinho curtindo, administrando. Só que com o ocorrido do ano passado, verifica o quê? Nós voltamos para o campo. Os campeões voltaram. E quando os campeões voltam, eles não voltam para participar. Nós voltamos o quê? Para inovar o mercado, para impactar o mercado, para criar novas disrupções. da mesma forma como há 70 anos atrás, em 1944, teve um inovador, teve um disruptivo, que ele analisou quais eram as dores, as insatisfações das pessoas na sociedade. E ele verificou que as pessoas, elas tinham uma dificuldade, elas o quê? Tomavam muito leite, mas tinha todo um trabalho de esperar, de pegar fila, de ter que cozinhar o leite para tirar todas, matar as bactérias, isso aí. Aí veio essa pessoa e criou o quê? O leite em pó. No começo, ele impactou. Sofreu bullying, muitos bullings. Mas se você conversa hoje com uma mãe que acabou de passar pela fase da amamentação materna, de peito, e ela pergunta, e aí, você vai fornecer agora para o seu filho leite de vaca ou leite em pó? Você vai ver que a maioria absoluta vai falar leite em pó. Mas 70 anos atrás, foi disruptivo, mas hoje virou normal. O que aconteceu 40 anos atrás, em 1980? Da mesma forma, veio um louco, veio um inovador, veio um disruptivo que falou, todos os nutrientes que estão nesse prato, eu vou colocar tudo isso o quê? Num pó nutricional para preparo de comida. E assim, não falou, sofreu bullying, sofreu ataques, mas se você analisa hoje, o que acaba acontecendo? Nós somos a empresa número um do mundo em o quê? Produtos para substituição de refeições. Nós somos um dos maiores líderes mundiais para isso daí. E por que isso vai continuar? Porque nós seguimos as tendências. você começa a verificar que até a Disney começou a verificar, está verificando o comportamento da sociedade e a Disney está inovando. A Disney também está acompanhando o processo. O que está acontecendo? O mundo está engordando, o mundo está ganhando sobrepeso, o mundo está ficando obeso. E aí você começa a verificar por que nós estamos tão bem na fita, por que nós estamos tão bem posicionados, porque nós temos um produto hoje que é a maior para que as pessoas querem. O número de sobrepeso só aumenta hoje no mercado. e nós livres estamos de olho não só para o mercado do trabalho dia a dia, que é vender produtos para o consumidor final e recrutar pessoas que vendam produtos para o consumidor final. Mas nós estamos de olho para as tendências. Nós estamos de olho no que é disruptivo. E nós entendemos que hoje nós estamos em um momento de empoderamento o quê? Do cliente. E a pergunta é o que significa? Com a internet, temos novos canais de comunicação e as redes sociais deram vozes às pessoas. É fácil fazer uma reclamação hoje sobre um produto e espalhar lá na rede. Como também fazer um elogio e isso gera novas vendas. Os clientes possuem hoje maior acesso à informação sobre o produto ou serviço, tais como características, benefícios e preço, como eu já falei para vocês. Então, hoje nós temos desafios, necessidade de entregarmos mais valor, jornada do cliente, sucesso do cliente, experiência do cliente. Temos o quê? Qual que é a nossa grande vantagem? É termos uma cultura focada no sucesso do cliente e por isso a coleta de dados e o CRM é fundamental. Com isso, a gente vai conseguir reduzir o custo de aquisição do cliente. Vai ficar mais barato conseguindo os clientes e sendo experts em reter e fidelizar a nossa o quê? O nosso crescimento vai ser maior ainda. E lembre-se, é empoderamento do cliente. O cliente mudou. Ele tem o poder. O poder está na mão do cliente. hoje os clientes determinam o sucesso ou fracasso de uma empresa. Então, você começa hoje a verificar que se tornou extremamente estratégico, muito mais estratégico do que o preço o cliente é capaz de obter todos os detalhes de produtos antes de comprá-lo. Então, com isso, você começa a notar que nós temos uma oportunidade única. Então, vocês verificaram. Defina o seu propósito, defina as suas metas, sente com o seu tabulador, sente com as pessoas da sua linha ascendente, converse sobre o modelo de negócio, monte um plano para esses próximos 90 dias, foque agora, foque o total no fim de semana de liderança que vai estar acontecendo daqui a alguns dias, mas no segundo trimestre nós vamos ter a grande extravaganza. Então, quantas pessoas nós vamos estar colocando não só no fim de semana de liderança, mas também na extravaganza para fazer com que realmente 2021 se torne o nosso ano. Um outro detalhe, vocês ouviram sobre o mundo burning, nós estamos muito bem posicionados, muito bem preparados para o mundo burning, para a explosão do empreendedorismo que está acontecendo e nós estamos preparados para esse ano de 2021. E para fechar ainda com chave de ouro, nós temos o quê? os melhores líderes, nós temos os melhores mentores e os melhores realmente coaches para dar todo o suporte para vocês realmente atingirem os seus sucessos. E para encerrar hoje, eu vou estar passando o quê? A grande sabedoria, o grande dizer do nosso grande fundador, distribuidor número um, nosso mentor, nosso guru, a pessoa que fez total diferença nessa humanidade, um filho de Deus perfeito que eu vou estar falando para vocês agora, vou estar mostrando em um vídeo e paralelamente a isso eu vou estar lendo um discurso que ele fez no período de um dos eventos que nós participamos. acredito que a trilha do sucesso se inicia no dia em que você começa a trabalhar focado nos seus objetivos, não são os resultados finais que você recebe no dia de amanhã que fazem de você um sucesso, mas sim as ações presentes que você toma para conquistar seus sonhos e realizar seus desejos pessoais. O sucesso está não somente nas suas ações, mas também na forma como você resolve agir. Decida o que realmente importa para você e então persiga isso com integridade, virtude, humildade e o mais importante, com boa intenção com as pessoas. Sempre trate os outros com o máximo de respeito que elas merecem. Não importa o passado dessas pessoas, seu cargo, onde moram, que carro dirigem, o grau de escolaridade ou quanto elas ganham. Não é isso que define o que é uma pessoa, mas sim seu caráter. me aproximo de todos os que conheço com a mesma atitude, a de que somos todos vencedores e podemos fazer a diferença neste mundo. Ao acreditar nas qualidades únicas de alguém e encorajá-lo a buscar o melhor de si, estou ajudando essa pessoa a começar sua jornada rumo ao sucesso pessoal. Acredito que você nunca pode estar satisfeito com o seu sucesso, a não ser que você ensine aos outros a alcançá-los também. Ensinar o dom de agir é realmente mostrar como tornar sonhos em realidade. O verdadeiro campeão tem que definir quais são as suas metas pessoais e profissionais. Nossos sonhos são a fábrica que conecta todos nós. Quando eu tinha 16 anos, eu sabia que iria fazer a diferença no mundo. Não tinha ideia de como faria ou como iria cumprir essa missão, mas estava determinado a mudar a vida das pessoas de uma forma positiva. Em 1980, comecei a Herbalife Internacional e passei a dedicar minha vida ao propósito de espalhar ao redor do mundo uma mensagem de bem-estar através de uma nutrição avançada. No meu primeiro dia de trabalho, não alcancei os quatro cantos do mundo. Então, acordei no dia seguinte e segui tentando até atingir o meu propósito. Com trabalho duro, comprometimento e dedicação, dia após dia, semana após semana, ano após ano, meu sonho se tornou realidade, a qual tenho orgulho, extremo orgulho, depois de 17 anos, descobri que cada pequeno passo que dei contribuiu para o meu enorme progresso em melhorar a vida de muitas pessoas. Claro que tive meus altos e baixos com o negócio, mas aprendi a valorizar da mesma forma os bons e os maus momentos, porque ambos me ofereceram uma oportunidade de fazer coisas melhores e maiores. não importa o tamanho do desafio que você possa ter na sua frente, nunca desista. E isso é um ingrediente essencial para o sucesso pessoal. Então, aguente firme, mantenha o rumo, tenha persistência, prossiga e vença a tempestade. Se você conseguir, entenderá plenamente o significado do sucesso. Mark Hughes. O nosso muito obrigado, desejos a vocês muito sucesso, muita paz, muita prosperidade, muitas felicidades. Que Deus realmente dê muitas bênçãos. Deus abençoe a todos vocês. Um excelente ano de 2021 e que realmente você consiga impactar pelo menos mais uma vida. Afinal, nós temos um grande propósito e para quem muito é dado, muito esperado. Sucesso a todos! Deus abençoe a todos! Alô, alô! Team Herbalife Nutrition do Brasil. Daqui fala Vítor Pereira no 30K de Portugal. Será para mim uma honra e um orgulho estar com todos vocês no próximo fim de semana de liderança do Brasil em janeiro. Vai ser realmente incrível. Vou passar toda a minha experiência acumulada destes últimos 27 anos que estou com Herbalife e vou provavelmente poder ajudar-vos a passar a todos ao próximo nível do Plano Martin. Agora, pessoal, tem mais! Vamos ter uma sessão VIP onde todos vocês poderão colocar todas as vossas perguntas que eu responderei em direto para que não restem qualquer dúvida em relação a tudo aquilo que eu faço e que poderei passar para vocês. então quero realmente desejar-vos muito boa sorte e não te esqueças começa já em outubro a tua qualificação para a sessão VIP que vai ser realmente espetacular. Abraço no vosso coração e até janeiro, pessoal!